Você está devendo na praça então, atenção, o índice de inadimplência cresceu em Balneário Camboriú, mas ainda dá tempo de correr atrás do prejuízo. Veja só. Uma pesquisa norte-americana feita com consumidores mostra que comprar faz bem. Mas o que a pesquisa não aponta são os problemas gerados pelo endividamento de quem foge do orçamento. Em Balneário Camboriú, segundo a Câmara dos Dirigentes Logistas, o número de inadimplentes cresceu 2,5% nos últimos 12 meses. Foi contra as pesquisas nacionais. No Brasil todo teve uma redução, as pessoas pagaram as contas. E Balneário Camboriú teve um aumento de 2,5% do endividamento. Na cidade, o setor de vestuário é o que mais sente os impactos do endividamento do consumidor. O gasto de quem compra e não consegue pagar é, na maioria dos casos, com bens não duráveis. Uma pesquisa realizada pela CNC em nível nacional aponta que 62,2% das famílias brasileiras entraram em 2018 endividados. As famílias apontaram durante pesquisa que o cartão de crédito é o grande vilão. Ele tem que ser usado como meio de pagamento, não como uma complementação da renda. O grande erro está aí. Onde as pessoas usam o cartão de crédito, não se planejam, gastam várias vezes o cartão sem ter o dinheiro para quitá-lo no final do mês, acarretando juros, multas, abusivos, onde você não consegue mais pagar. O primeiro passo para quem quer colocar as contas em dia é negociar as dívidas com o credor. A pessoa está endividada, ela não vai comprar, não tem como comprar, não tem nome para isso. O nosso interesse é que as pessoas estejam pagando as contas para que compre novamente. Segundo o consultor financeiro, para sair do vermelho, é preciso também analisar as prioridades no uso do dinheiro. Identificar a situação atual entre receitas e despesas, buscar os furos, os gastos excessivos, reduzir isso da melhor forma, buscar rendas alternativas, rendas extras, se possível.